As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sobrando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sei que quero ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Conheço seus segredos e planos Secretos Mal pra você e mais ninguém Por que você me esquece e suma? Se eu me interessa por alguém E se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra flor Você me engana ou não está madura Eieieieieiei Onde está você agora?